Bom dia, pessoal. Olha só, ontem eu fiz pra vocês a aveia apple cinnamon e hoje eu vou fazer pra vocês esse oat tradicional, tá bom? Vamos lá? Começar a nossa manhã bem saudável, com disposição, energia. Vamos ligar o fogo. Olha só, uma frigideirinha. E hoje eu não tenho leite magro, então vai o leite gordo mesmo das crianças. Eu vou colocar meio copo de leite gordo. E o resto, gente, eu vou completar com água, tá? Porque se eu tomar esse leite, muita gordurinha pra mim. Então vamos lá, olha só. Assim, ó. Um copo de leite. Então leite integral, se vocês tiverem, ou da preferência de vocês, né? Mas se quiserem fazer como eu fiz, é o leite normal, com só um pouquinho e o resto de água. Então vamos lá. Vou pegar uma colherzinha. Uma colher. Gente, eu aprendi a medir as coisas por causa de vocês, pra mostrar pra vocês nos vídeos. Eu só jogo aqui de olho mesmo. Deu certo, deu. Não deu, não deu. Três colheres cheias, tá? E parece que tá bom, mas a gente vai dar uma misturadinha, pra ter certeza. Olha, tá vendo, ó? É igual cozinhar um arrozinho, ó. Dá pra ver ele lá no fundo. E dá pra ver ele, pouquinhos aqui, submersos. Eu quero fazer o meu bem cremoso, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho. Então foi... Vamos colocar quatro colheres. Quatro colheres de aveia. Isso, ótimo. Ó, como você vai mexendo o leite, você vai vendo a aveia. Então assim tá bom. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Muito simples, tá? Se você viu meu vídeo que eu postei ontem, das crianças. Muito simples. A gente vai deixar ferver, né? E quando ferver, a gente vai destapar. Então vamos tapar. Beleza, olha aí. Fogo médio. Aqui tá no número quatro. Número quatro, fogo médio. Então vamos deixar cozinhar. Vamos ficar de olho, né? Então a gente já volta quando começar a levantar a fervura e eu mostro pra vocês. Ó, ficou melhor com a luz. Ok, gente? Então olha, assim que... Ó, já tá começando aqui, ó, dos lados. Assim que ferver, começar a ferver, eu volto com vocês, senão o vídeo fica muito longo, ok? Ó. Tá vendo? Então é igual o leite fervendo. Tem que ficar de olho, senão entorna tudo no fogão. Não perde esse momento, hein? Tá vendo que já cobreu toda a veia? Então aqui tá fazendo uma camada selante. Ó, essa fumaça, essa borbolha aqui, ó, vai ser uma camada selante pra cozinhar, terminar de cozinhar a nossa veia, ó. Olha só. Agora aqui a gente vai abaixar o fogo. Abaixar. Gente, abaixar o fogo. Agora é uns dois minutinhos, viu? Vou colocar aqui no nosso reloginho, dois minutinhos. Mas é isso daí. Agora, como eu expliquei no outro vídeo, essa espuma que subiu, ela fez uma camada aqui, essa espuma de leite, né? Ela fez uma camada aqui em cima da nossa veia. Então, a nossa veia está selada, tá bem? Nossa veia tá seladinha. E o que que tá acontecendo aqui agora? Não precisa dar tampa, porque a parte de cima está selada e está cozinhando de baixo, tá bem? Então, daqui a dois minutinhos, isso aqui vai ficar um pouquinho mais escuro, porque vai desidratar e daí vai tá pronto, tá bem? Então, a gente volta. Aguenta firme aí. Se passaram os dois minutinhos. Agora, se você quer que o leite evapore mais, que fique mais grossinho, você deixa até uns de três a cinco minutos, tá bom? E você pode ver que tá aqui, olha, borbulhando, tá vendo? E você vê aqui a camada protetora do leite que formou aqui dentro dessa, desse bubble. Então, nossa, nossa veia está seladinha. Vamos lá? Assim ela vai tá cremosa, tá bom? Então, eu vou mexer ela pra vocês verem. Aqui na América a gente come bastante aveia. Olha só, vou quebrar essa camada aqui de cima. Olha lá embaixo, ó. Como tá a veia lá embaixo, ó. Agora, a gente mistura. Pode desligar o fogo. Ó, quando a panela sai assim, ó, lisinha, é porque tá pronta, tá? Ela começou a agarrar no fundo e se você deixasse mais um pouquinho, ela ia agarrar bastante. Que fica gostoso também, tá? Fica igual uma rapinha, muito boa. Então, olha só. Tá vendo? Nossa veia está prontinha, deliciosa. Muito, 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 muito healthy. Agora aqui, gente, você pode colocar uva passas, blueberries, morango, né? Hoje eu vou colocar um segredinho que eu coloco aqui em casa que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Vamos lá. Uma colher de manteiga. Eu gosto muito de comer com manteiga, viu? Ó, uma colher bonita aqui de manteiga pra mim. A manteiga vai dar aquele salzinho. Se você não quiser usar manteiga, pode colocar um salzinho, que também vai ficar gostoso. Mas a manteiga realmente dá um outro sabor. Então, se você não quiser que a sua aveia fique muito calórica, coloque uma manteiga light. Olha só. E tá aí. Tá prontinha a nossa aveia pra ser consumida. E hoje tá friozinho, tá chovendo. E meus filhos querem aveia também. E eu vou fazer uma pra eles aqui, ó. Aquela de apple cinnamon. Vocês viram que eu fiz ontem. Vou fazer uma pra eles. Então tá aí, pessoal, a nossa aveia. Feita com leite e manteiga. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dê um joinha. Façam share. Pra todo mundo aprender a fazer essa aveia deliciosa. Make sure to subscribe, ok? Fiquem com Deus e até a próxima boa ideia. Tchau.